Porquê que se preocupam tanto com ele? Tomamos conta dele desde que nasceu. Mas ele enfeitiçou-vos de alguma maneira. Porquê? Não fizeram nada. Oh, tens toda a razão, querida. Sabes, quando o amo perdeu a mãe e o malvado do pai levou este menino doce e inocente e o manipulou para que fosse como ele, nós não fizemos nada. Deixem-me dormir. Dias de sol Quando a vida em mim começou E tudo o que a vida traçou Jamais te abandono Tremerei sem razão Sem ter luz num belo refrão Imortal é o coração Se ele dos braços for Aos dias de sol Eu reviveria um sol Boa noite, mamãe Para devolver Todo o resplendor Oh, cantaria Toda a mágoa Toda a mágoa destes dias Enfeitiçados E encantados E encantados A noite Saltamos A voz A tristeza é uma névoa E perdura E perdurará E perdurará qualquer fulgor Já fui inocente e pura Sinto que perdi a cor Este frão Não voltarei ao minha infância Que era cheia de esplendor Há no peito mudanças sem fim Sou forte sem ser livre em mim Dias de sol Acreditarão voltar Amar traz luz Rompe o céu e o sol Ao brilhares O que é que acontece quando a última pétala cair? O amo ficará um monstro para sempre E nós seremos Antiguidades Biblios Utensílios de casa usados Lixo Tornámos-nos lixo